estaciona. É verdade, é igual é igual o Enzo, eu não consigo imaginar alguém com mais de 20 anos que se chama Enzo, ou 30. Impossível, impossível não tem, Enzo tem no máximo 10, 7. Agora, em compensação uma moleque que se chama Socorro Gorete, ela nasce já aos 70, ela tem entre 0 a 70 anos de idade, nasce calva já, a própria mãe pede benção para a filha Gorete cara, eu acho que Maria não, Maria só o nome Maria é suave mas aí tem algumas alterações, tipo Maria Gorete, Maria do Socorro Maria Fátima aí sim, aí é 70 anos olha o draft da Laude, Vlad Draven banido já e a Liberty escolheu Redside novamente hein, eles deram last pick o que dessa última vez, eu não me lembro vou olhar aqui porque eu não lembro não é sim, e tem a variação de Maria que é da Elma né, Elma Maria foi last pick Hell oxi last pick Hell last pick no é só na academia, né o que acontece que a Hell passa até o último pick é que o Momosh, ele é o dono desse time, guys não que ele seja o dono mas é a Liberty sabe que para o Momosh performar bem ele precisa estar confortável, Jimmy então acho que o last pick é dele novamente mas era Hell ou Nautilus se eles não fossem picar ali aí como a Laude pegou Nautilus eles picaram seria a mesma coisa ao contrário, né eu não entendi por que que picaram o Silas antes da Hell só loucura olha, e Kalista passou novamente, hein eu acho que dá pra picar Kalista aqui de novo não é spoiler, galera a gente tá falando do último jogo calma aí calma aí é o jogo passado é o jogo passado o draft agora tá ao vivo graças a Deus o passado a gente só viu quais foram os picks chat com dois de QI aí, mano parecendo o Eza, caralho isso é final? não, a gente tá na lower bracket aqui do Academy ou seja, isso aí aqui tá fora ainda falta muito pra final vai demorar um pouco nossa, Thalia que é legal, hein é uma delícia contra Azir e uma delícia ainda mais contra Kalista sim, é MD5, galera MD5 sim, gostei muito do pique de Thalia Kina tem esse Azir, né só bem lembra que você jogou? tem, tem pra caralho pode o Kina de Azir é conhecido como Moisés no bairro dele o Carrega Animais não somente o MVP, né com o campeão mas foi ali desde o começo ele jogou o Diaz contra a Kabum ainda o Jimmy foi aquele jogo lá de levanta defunto a nossa famigerada o jogo aqui é Liberty aqui é Liberty e eu aposto não, não, não eu vou apostar os meus bairro aqui, viu vou apostar os meus bairro nossa, olha ali os bans da Liberty eles baniram duas vezes o Sejuani que é isso esse cara tá com medo esse cara tá com medo não, pô adulto é um ban na humana a outra na porca não, aí tiraram o ban do meio eu nem lembro o que que era que é isso, tem um X é isso era outra Sejuani, galera é um ban é na humana a outra na porca, Jimmy está certíssimo e para quem não sabe lembrando Sejuani é a porca a humana que fica em cima é a Bristol viu Sejuani é a porquinha mas já valeu a gente perdeu um ban tem um X ali não, não acho que é bug só acho que é bug ou é o X de Xuxa, né o estagiário ali tá doido, mano parabéns pelo seu aniversário Minerva obrigado, guys obrigado às vezes eu até esqueço que hoje é meu Niver mas graças a Deus eu possuo vocês e o Ilha das Lendas para me lembrar que eu nasci no dia 1º de abril é é um Jax e eu tenho medo do post é cara thank you thank you very much, guys tá bom, né não é possível, cara esse ban aí ban do nada deve ter acontecido alguma coisa mano, aqui é muito Liberty, Jimmy aqui é muito Liberty tô com o feeling tá com o feeling? eu tô com o feeling aqui é véio da Havan é um time bem redondo aqui pela Liberty e essa é a matchup do top Cassante contra a Jax deliciosa para o Cassante é? é, inclusive no CBLOL quem que foi que espancou de Cassante um Jax acho que foi a matchup de FNB contra o Wiser não FNB contra o Robô o FNB tava de Cassante e ele pipocou o Rob quase certeza é? FNB roubou? FNB roubou, exato exatamente exato olha ali na tela é a Baze Minerva hoje é aniversário do Minerva deixa o seu parabéns aí embaixo a fogueta comentando feliz é o adversário pra primeira mulher do você é incrível guys essa foto aí aconteceu no Cebolão o Cebolão que quem venceu mesmo esqueci cara os coreanos não os coreanos perderam para os primos os primos é os primos de verdade a fogueta aí eu acho que o que ela bebeu de álcool eu não tomei de água eu não respirei de oxigênio a minha vida inteira sim sim eu tirei uma foto igualzinha com ela mano sério ela tava doida doida tava louca filha louca doidaça doidaça me pergunta até o que que tinha nessas bebidas aí ela tava doida igual os coreanos né igual os coreanos os coreanos ficaram malucos malucos eles vão jogar bêbada muito bom esse jogo eles tem que ser proativos é uma atitude diferente esse Cebolão foi legal demais ou papo reto aquele Cebolão lá é porque deve ser muito caro eu não manjo muito de valores né mas aquele Cebolão lá deve ter sido uma nota viu várias notas na verdade porque tava tudo muito impecável mano iluminação tava impecável buffet tava impecável buffet buffet não sei como fala é o próprio espaço lá tava perfeito tipo arco acondicionado era climatizado era tudo tipo on point tá ligado tava bizarro tudo tava muito foda e o ingresso custou pechinchas né 80 reais pra uma experiência daquela como foi coisa de de louco foi incrível mano ó comia S2 S2 quanto deve ser mais ou menos em valores gás pra pagar uma festa um campeonato daquele vamos conversar aqui entre a gente quanto em valores custou o Cebolão eu acho que 300k 300 mil tá louco isso daí é só a parte da iluminação isso aí é só a bebida da área VIP tá ligado que os coreanos beberam se eu fosse chutar baixo baixo tá pra gente começar a conversar eu acho que é 2kk e meio e meio não acho que 3 3 mil 3 mil pra começarmos gás pra começar algo em torno disso não é brincadeira gás lá tava muito pica precisa entender que imagina quantos quantas pessoas quantos profissionais estavam trabalhando pra aquilo ali acontecer só em funcionário já é muita grana muita grana tipo assim tinha um corredor que tinha eu acho que umas 30 salas dentro dessas 30 salas tava pelo menos 6, 5 pessoas tipo assim pessoa da transmissão pessoa do áudio tava o Comahox lá e será que a Red vai ter um step up pra jogar contra a Kaboom também na sexta-feira? acho que ele é foda deixa eu lembrar essa coisa boa o Comahox disse tipo isso quando eu disse 2 milhões e meio e a opinião dele é 2 milhões o Comahox aí é o cara que mano todo campeonato todo evento ele faz então ele manja de uns valores já 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 começou também também que é o melhor também nossa e tinha ainda comida rudo de midudo fora a volta lembra? puta que pariu nossa senhora fora a volta fora a volta fora a volta fora a volta pra não fazer a ad né tá certo certíssimo enquanto não mandarem rimos aí fora a volta meu filho nossa o Nicoloff ele tá aí no chat o Nicoloff ele tava um filha da puta gás nesses dias aí do Cebolão puta que pariu não dá pra falar com o Nicoloff não mano não eu vi o Nicoloff você pode é o Nicoloff ele ignorava quando ele respondia ele xingava você era isso mesmo e era daí para pior o Nicoloff tava o capeta mano capeta o capeta o capeta Nico que hora você fez seu jogo com a boca olha o grupo Nico você sabe que era só com a boca porra compra o relógio arrombado homofobia tava liberadíssima viu nesse dia aí vai o Nicoloff trabalhou igual um condenado tá certo família eu coloquei todos os meus buy coins viu nessa liberty aí eu perdendo o baiano está muito feliz eu vencendo eu compro hoje um PS5 PS5 não filho eu compro ixi então já já é F já viu aqui já foi alguém cria e me soca de flechas então não somente traz essas feridas pra quem tá como que um Alistar tá vencendo o level 1 de uma Kalista ainda por cima e Nautilus é que o Nautilus pode ficar bacana né hein pés que esse bote pode não né o Moshi tá jogando meio mal só não tem mais esse papo de comprar de Doran e depois comprar o Atlas tá comprou o item de Doran no porta de Atlas vai ter que vender o item pra poder comprar então o pessoal já não vale não vale mais a pena nossa assim mesmo pro Jax no começo do jogo era mais caçante não entendo nada né pra SKB quem tá conseguindo impor um pouco mais é esse Jax o SKB acaba de pegar nível 3 é acho que deveria estar sendo um pouco mais otimizado caramba mano guys quantos gays tem nessa partida aí essa pergunta é boa hein Jimmy quantos gays tem nessa partida dois não mais mais vai vai estar é gay sei quem vai opa isso aqui legal mas nem o flash perdeu não sei não achava que era só dois mano são vários são caçantes só consigo pensar neles é é por aí mas e aí faz as contas não e aí não ah 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 a gente tem bastante visão para as doze equipes é que o Varus são dois exato tem três gays nessa partida o Varus que são duas pessoas mais o Darkin né e o Caçante a Thalia também é não a Thalia é uma é uma mulher trans ela é LGBT o criador dela quem quem fez ela tudo mais falou isso sabia disso de Milong não achei pica que o próprio chat ele sabia disso caralho o chat orgulho viu orgulho de todos vocês vocês estão cada vez mais estudado quando o assunto é lore quando vier arcane e tudo mais a gente vai bater vários papos viu vários papos é um lugares podem pesquisar não pode ser hétero mas Havaia é gay Havaia é gay totalmente gay Havaia é CEO na empresa gay empresa sapatos grandes Big Shoes Big Shoes que pode abrir por exemplo mal infernal ai mano arcane é bom demais que saudade tem que chegar logo novembro pra voltar a season 2 pra ter a season 2 vai abrir talvez algo mais voltado pra essas brigas mesmo no futuro enquanto foi feita uma vacilar uma só de novo pegou a XP e foi embora vai ser um jogo bem paradinho esse início eita que eu só falar olha o bot aqui foi André meu filho morreu está de gol está de gol não morreu não 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 ele foi agora meu filho eu não estou entendendo essa bot lane da Liberty nossa zero sinergia pô porque a Kali estava batendo pra cima o mocha tinha flash ignite ali estranho mano será que eu não tentava ir no vários é gás está com carinha está com carinha do sabe não tem muito que fazer opa será levezinho eu não faria isso se fosse você hein 3x0 com carinha né de 3x0 de dragão o próximo o próximo será do oceano que na quase toma um voleio na boca a gente está perdendo esse primeiro drake também olha isso daí estranho como que os dois tomam o combo tipo primeiro que o Nautilus ele sempre tem que estar num posicionamento pra quando o Alistar ele der W ele dá Q automaticamente tá ligado e bugar o Alistar exatamente o Alistar ele dá W e o Nautilus não responder instantaneamente dando Q para mim é amador mano muito mal ele e daí engajou com o Malcai na puta que pariu também as duas kills pro Santi aqui é muito bom é guys hoje graças a Deus eu gosto de laranjas né porque ela vai aparecer para mim laranjinha assistiu Jimmy já o filme lá laranjinha já já opa opa vai dar bom vai dar bom a Ziribau caiu tô já ô ô ô ô já morreu nossa ele foi cancelado meu Deus meu Deus mano o Kina tá fejucado mano tá pesado o bicho é que ele deu dash em cima das pedrinhas da talia né aham nossa as irmãos de concreto mano Azir skin absolute não é possível que os dois top laners com 100 de vida o estagiário botou no replay puta que pariu muito tempo mas a rotação mas a rotação foi mais rápida desceu primeiro o Kina guys está parecendo que eu sou o rei nossa dava muito dava muito ele não flashou ele não flashou meu Deus agora que eu vi que ele tinha o flash ele tava sem pouco que eu falei não eu sei o salt não ele tinha flash famoso um por um suporte por suporte habla só que o abate foi os dois top laners estão meladinhos lá no top ele veio com a mão levezinha né foi meio pesadinho que isso não tá sendo essa amizade top depois desde o passado né os dois com 0 de vida os dois puxam pra trás pior que tem um mundo em que ele perdeu o jogo nessa play aí guys porque essa play era a play dada com a lista voltar viu para o game era era mesmo é isso cara se bem que naquelas né porque olha o que momoshi e leandrinho estão nessa partida também tá osso né momoshi tá feijucado também eita fez demais meu drake pra loja já fica muito legal o jogo pra eles é melhor de 5 tá exatamente exatamente opa eles podem fightar hein é eles estavam em 3 juntos eles não fightavam isso daí não tendo em mente que a loud gastou summoner né por exemplo o gato ele não tinha flash é verdade ele não tinha flash sempre no mundo ele tinha ignite no mundo podia sim de novo entra naquela diferenciação de spike dos campeões uma Thalia e um Shinzal contra um Azir e um Maokai se eles não comam muito bonitinho sendo Academy eu diria que é pior de 5 não melhor de 5 que isso cara estão matando meu Academy hoje pior de 5 é vizinho meu filho considere roubada essa piada ela foi muito boa e digo mais na nossa região não existe melhores de 5 são piores não é só dentro do Academy não viu se Belal tá a mesma coisa pior de 5 o cara foi um gênio olha o gato tá ali mano ainda ele tem flash olha o N mandando muito bem ele tá ali nessa rotação se rolar alguma fight ele vai instaltar esse é o difícil do Maokai essa é a grande força dele ele consegue visão consegue informação de graça levezinho ele tá vivo mano se a Laude pegar esse Drake o jogo da Libra te dá uma esquisitada absurda absurda a Kalista vai ser menos 2 o time legal o Levezinho tá garantindo a visão ali eu não vou achar não é o Wave não é o Drake da Laude o Drake da Laude legal essa Laude hein cara ele tá jogando bem tá jogando bem mas mano o que a Liberte tá esquisita brincadeira parece que o Levezinho o Maokai e o Azir tavam querendo contestar o Bachelet não tava desconexo porque eles tão pegando a Wave na rota inferior compensar um pouco essa diferença estranha é uma do Pedro e o SKB não tá jogando muito bem essa matchup não e vai morrer agora possivelmente vamos ver morre não meu filho é morre nunca ó ó ó pera pera olha o Kina o Kina vai te ensecar Kina o Megode o Kina vai te ensecar o Kina vai te ensecar o Kina vai te ensecar nossa ó gás ó ok ok nada nada nossa pior de 5 galera nossa mano ai mano você vai fazer essa porcaria pelo menos volta no Hulk o Minion mas ele tem auto ataque isso já é mais do que o suficiente para espantar o time da Liberty Leandrinho que teve que utilizar o seu purificar diante da ultimate desse Varos conseguiu levar uma segunda barricada sim mas é um pouco mais preocupante porque o Varos tava sozinho espantou dois jogadores é ele sabia o que tava chegando o gato ele sabia o que teve o x-alto falaram tinha um caçador gigante ali vindo para poder cobrar então eles decidem por não trocar calaram pior que o N tá mandando muito bem colocando o exinho da Thalia olha o Kurt te pôr hein mas tem teleporte Kurt te pôr não possui flash nossa senhora ok 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 nossa ele tá dando back embaixo ok 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 ó ó ó esquina ele não não faz nada ali e com esse reset o Leandrinho traz a sua espada destruída ao mesmo passo que o Sancho também fecha esse primeiro item vão virar o mapa agora pelo visto né guys quem foi o pedreiro que concretou todo o time dessa Liberty é a Cage é a Cage dando 2-0 semana passada que isso cara tá aparecendo uns bots jogando mano quem que embebedou o Momote pra jogar esse jogo aqui mas o Momote ele é muito assim eu até acredito que ele vá ser um suporte pica ainda é porque ele é muito novo né mas ele é claramente aquele jogador que você vê futuro nele mas ao mesmo tempo ele é muito inexperiente doido vamos assim dizer guys aqui é esse da Loudville acabou o Jack está ali atrás Leandrinho não tem flash ó o Jack flashou os caras ok opa não acho que aqui é Liberty não cara calma pera TP acho que é Liberty é jogado é jogado olha o Kina livre meu Deus pegou o N pegou o N pegou o N pegou o N ah não nossa que salseira muitos abates muitos abates que salseira dito isso GG Loud cara isso era pra ter dado pior ainda para para Liberty tá é que esse Pinstoro salvou muito mano muito 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 porque presta atenção olha isso não é isso só que tá ali é um pick muito bom aqui olha o que ela faz com o Leandrinho ó QQ Ezinho é nem joga mano coitada a cara isso nem joga é guys que foi hein foi a Liberty jogando muito muito esquisita comentários precisos sendo feitos nesse chat viu a areia do Azir virou cimento o moleque está pesado tadinho ele fightou bem até nessa fight ele deu muito dano ali pô muito dano mas o KB tankou muito também se a Caliça conseguisse bater era outro jogo só que a Thalia para muito jogou difícil pra Caliça de novo né eles estão mandando bem draftando bem contra a Caliça eles baniram Draven e beitaram a Caliça olha o time inimigo ele inteiro é bom contra a Caliça vários e Alistar Thalia Shin e Zao exatamente pode mano pode mais uma luta que a gente erra pode ser jogo e é um momento muito perigoso mesmo ainda tem um mundo em que essa Liberty vence mas esse mundo é bem distante nossa tem um mundo você acha que ainda existe se eles fightarem benzinho conseguirem de alguma forma né aqui é mais loud né uns 70 30 80 20 por aí acho que acho que esse jogo só acabou mano é o terceiro jogo acho que acabou também já vou começar leva a toa e consegue espaço consegue a vantagem e dragão espera ele se burlê chama meu filho opa tá batendo a parede vai embora guys o Kina mata aqui hein Kina ah ímpeto gradual filho é correu muito nada disso vai devolver na pedrada mesmo o levezinho tá escondido nada disso também é visto tinha uma boa sentinela de controle por lá aqui embaixo o gato sabendo da movimentação do caçador inimigo vai levar esse ponto ímpeto é uma runa roubada o Kina não podia se comprometer porque ele tinha flash ia acabar sendo flash por flash só que nesse ponto não é o que ele quer ele precisa de mais tem que extrair o Minerva e colocar o irmão gêmeo dele que sabe fazer conta e aí mano mano e hoje eu fui marcar uma endócrino né pra quarta-feira agora aí marquei tudo bonitinho aí a secretária vira e fala ah esqueci de te avisar é nesse dia a doutora não tem horário fisicamente então ela vai atender você telemedicina tá bom parece né imagina você atender não você pagar pra telemedicina puta que pariu eu sou totalmente contra assim contra não né eu acho que tem alguns casos que você pode sim ser atendido por telemedicina mas eu pagar para isso jamais eu quero ir fisicamente né médico ainda questão de saúde telemedicina tô fora eu falei não moço então não quero não obrigado opa a medicina pra mim é só pra pedir de receita eu pedi exame é atestado receita exame dois uns três eita nossa que que tá tá tendo dois tp filho vai voltar tudo aqui foi família deixa o seu F para a vida faz o L mano faz o L 3-0 clean hein caralho não esperava mano a Loud tava jogando bem abaixo eles voltaram legal pra esses playoffs tá legal a Liberty não tem gameplay para trocar contra a Loud mas assim a Loud evoluiu bem mano papo reto eles não estavam assim não ou a Liberty piorou né é eles tão jogando bem com o Nexus pra mim nesses últimos dois jogos aqui mas não dá pra deixar de lado o fato de que a Loud parece que tá muito melhor muito melhor eu acho que uma análise mais profunda é que a Loud leu muito bem a Liberty e a Liberty não se preparou tão bem nessa série tá ligado porque o bait no pique de Kalista foi muito claro deixaram a Kalista passar atacaram foda-se para isso pra justamente eles jogarem contra a Kalista e palestrarem em cima dela tá ligado isso foi muito nítido agora fica claro né no segundo jogo vamos ver se a Liberty tem gameplay pra vencer três jogos seguidos né até agora ela me mostrou que não tem mano tão jogando tudo eu acredito que vai ser mesmo um 3-0 aqui a não ser que tenha um draft diferente da parte da Liberty eles não tentem mais trazer essa Kalista tentem trazer alguma coisa diferente pro bot até agora igual você falou eles tão baitando bem o pique então a resposta pra Liberty nessa série ainda seria trazer algum pique diferente a Laude beitando o pique de Kalista e a Liberty me beitando ah sim exatamente ok será que teremos então ali o evangelho do Manuquina o Aniro Varus do Sante tem jogo o problema não é só Varus não mano a culpa inteira da Liberty é muito boa contra a Kalista e a Thalia foi um pique muito bom esse jogo Minerva você é irmão do Rafael Ganen não ele é meu inimigo estudamos juntos ele é meu inimigo mortal vamos ter tretadaços tá ligado evita aí e se pro jogo pro próximo jogo a Laude deixa a Liberty ser feliz e deixa o Vlad open seria legal a despedida assim do Academy seria legal mas isso não vai acontecer não vai não vai tinha que ter um joguinho mano vocês entendem que se a Liberty perder o próximo jogo não vai mais ter Kina no Academy né F Kina F Guerreiros da Liberty aí e se posicionar primeiro no Rio mas eles têm que empurrar e empurra um pouquinho o roto do topo agora tá o que estão fazendo isso empurra o roto do meio e se posiciona com visão no Rio primeiro porque a F Kina porque a Liberty perdendo aqui vai ser eliminada do Academy aí é só o próximo split só em julho só em julho esse ano tá passando muito rápido né bizarro estamos no mês de 4 já filho tá louco mano olha aqui é a fight do game hein olha o Kurt puta que pariu vai cair de paraquedas ali vai estudar todo mundo nossa atrás eles viram eles viram uuuh nossa toma esse chapéuzinho cara é mano ó paraquedista nossa Kurt skin paraquedista acabou 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 nossa se acabou que parceio cara olha isso 17 a 4 mano que jogos unilaterais hein mano exatamente mano a Laude só tá sendo muito melhor muito deram 5 a 0 nessa última fight carai bolacha não deixou essa carícia se movimentar nas teamfights não deixou ela realmente ser é família Laude vindo forte para os playoffs do academy hein estão vencendo e convencendo aqui eles estão literalmente não deixando o time inimigo jogar de nenhuma forma em nenhuma hipótese 4 drags arautos vai estilar vai zé vrulavinhas todas as torres tem que mudar a estratégia tem que mudar o ritmo do jogo deles eu acho que talvez a proposta do jogo um era melhor um jogo rápido de propor jogo de talvez fazer uma olha a fight como foi olé muito feio me nervosa a Laude a cada me ganha da Laude hoje nossa mano acho que sim viu acho que sim tipo assim eu tenho não acho não vai é porque essa Laude ela é muito tiltada tá ligado se a Laude começasse atrás eles eles perderiam porque eles são tiltados demais mano mas em termos em nível aí não aí não tipo assim nível não tem como não nível não dá nível não dá mas vamos supor que essa Laude dá leite invade e mata duas pessoas no começo e essa pessoa é o Magricelo e o Cabe GG 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 venceram parabéns Laude pela sua vitória na pior de 5 contra a Luz aí você acordou né aí você acordou não o que o Cizia ia fazer com as crianças da Laude mano falou eu nem imaginar cara eu tenho uma opinião diferente sobre o Cizia viu que todas as lendas todas as lendas amam o Cizia hypon ele pra mim é um comum da bola e tiltado ainda por cima e tiltado eita peraí as vezes prefiro opa pera o Shmokai e eles vão pegar a Kalyste guys o Jax vai dar GG não o Jax é uma base acabou eles vão perder quatro versus não cinco versus quatro e perderam nos dois cenários possíveis a Kalyste tá brincando ainda tá nem dando GG ó batando os minions que safado ó o botizinho da Laude ó que safado tá tirando com a cara dos caras mano os caras mataram o Malkai olha isso 27 estamos estragando o velório mano GG mano caralho 2x0 pode oxe óbvio que pode mano a série começou quatro horas 17h26 estamos indo já pro terceiro jogo galera galera não oxe galera não isso vai ser mais rápido do que as MD3 da semana passada que isso galera mano eu pedi lanche para mim às 7h achando que a melhor de 5 ia até às 9h 8h30 pelo menos eu achei que teriam 5 jogos o N com Natalia ele foi muito mais participativo chegou ele primeiro nos lances eles ajeitaram isso e eu fico mais preocupado com a Thalia do que a gente pediu lanche para as 7h para as 7h isso que eu quis dizer e a torta Minerva comprou não eu sentei nela eu comprei mas sentei nela dog aí os motivos você já sabe né mas a grande coisa é o Jackson a última vamos aí para o celular a última seleção aqui as últimas quando vocês entenderem vai ser tarde demais já bem tarde bem tarde bem tarde